Olá, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, nessa aula, eu vou estar resolvendo algumas atividades de Select com vocês, para fins de revisão, para vocês reverem alguns conceitos. Quem não conseguiu ainda pegar muito bem essa questão das consultas, eu vou resolver algumas, não vou resolver todas, vou resolver algumas para vocês possam entender melhor essa questão das consultas e poderem aplicar em outras aulas daqui para frente. Ok? Então vamos lá. Eu peguei aqui alguns enunciados, referentes àquelas atividades de consulta que foram já passadas para vocês, aí nós vamos dar uma olhadinha. Por exemplo, aqui, nós temos algumas questões, parece que está faltando algumas, mas tudo bem. Não sei se, eu acredito que estão todas aqui, depois eu vou dar uma olhadinha melhor. Então, olha só, presente o valor total de estoque da livraria, né? O valor total do estoque. Então, aqui, ela usando aquelas funções, né? Uma consulta simples, vocês já viram lá como fazer. Uma consulta simples aqui. Primeiramente, eu vou mostrar aqui as minhas bases de dados. Minhas bases de dados têm bastante bases aqui. Então, eu tenho aqui a livraria, né? Livraria de 2020, tenho vários testes de livraria aqui. Temos também outras. Tem algumas que ficou sumida aqui em cima. Então, como que eu vou mostrar? Posso subir aqui, né? Tranquilo. Se eu quiser licitar apenas alguns, também eu posso, né? Mas, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem o BD Livraria, tem o Clínica ali, né? Tem todos os dados que eu vou precisar para resolver as atividades. Então, vamos voltar aqui. Essa daqui é referente à livraria. Então, vamos mandar usar, né? Use Livraria. Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma livraria mais recente aqui. Livraria de 2020, que eu acho que vai estar com menos erros ali. Beleza. Então, como eu acessei, quando eu acessei aqui a minha livraria, vocês estão vendo, né? Que está usando ela agora. Agora, vamos, se eu quiser, obviamente, mostrar os dados de uma determinada coluna, né? De uma determinada tabela, né? Selectista, eles falam livros, né? A gente não pode errar o nome. Tá. Alguma coisa aconteceu? Deixa eu dar uma olhadinha se tem a minha tabela. aqui, né? Vamos dar Show Tables. Beleza. Não tem livro. É, tem livro. Ah, tá. Faltou o From, né, pessoal? Isso aí é um erro básico, né? Selectista, eles falam livros. Livrou, né? Agora. Beleza, então, eu tenho aqui os meus livros. Quero mostrar, então, lá. Está pedindo para mostrar o total em estoque, é isso? Total de estoque. Então, o estoque está aqui, né? E o preço do estoque, né? Está aqui. O preço do livro. Então, eu quero mostrar o total do estoque. Então, ou seja, eu vou pegar o preço vezes o estoque e mostrar, para mostrar o quanto de dinheiro tem, né? No meu estoque. Então, como que eu faria isso? Select. Eu vou fazer uma conta aí, né? Então, eu vou fazer essa conta aqui. Eu posso fazer isso. Vou mandar somar, né? Que é o sum, o sum, né? O sum, ele soma todos os resultados. Então, somar o quê? Somar o preço vezes o estoque, opa, não é mais, é vezes o estoque, certo? Então, ele vai fazer isso aqui para mim. E, e, from, né? From livro, beleza? Então, ele vai trazer para mim aqui o total do estoque. Eu tenho aqui R$2.126,00 em estoque de livros, ok? Aí, né? Vocês podem notar que o resultado eu trouxe aqui. Sum, preço vezes o estoque. Ficou meio estranho, né? Claro que isso aqui, quando a gente for fazer lá no aplicativo, a gente não vai querer esse nome lá. Então, eu posso dar um apelido para esse negócio aí. Como é que eu faço para dar um apelido? Eu coloco assim, as, total, né? As, total. E vou, agora, ao invés de aparecer aquele sum preço vezes o estoque, vai aparecer total aqui para mim. Ok? Então, é essa a forma de a gente trazer os resultados daquela primeira questão, né? Vamos lá. Uma outra questão aí. Ó, apresente os livros que apresentam valor em estoque maior do que R$100,00. Apresenta o valor em estoque maior que R$100,00. Então, vamos lá. Vamos resolver isso. A gente vai colocar assim, select. Se eu quiser mostrar só o título, eu posso. Então, ó, título, né? From livro, aí eu venho a cláusula where, onde, aí sim eu vou colocar aqui a conta, né? Preço vezes o estoque for maior do que R$100,00. Certo? Aí ele vai trazer, então, todos os livros, né? Que tem preço vezes o estoque maior que R$100,00. Vocês podem notar aqui que esse é um só, vai ficar só dois de fora, nas melhores frases em vez de casos mal-assombrados. Mas, o resto, todos, tem estoque maior que R$100,00, certo? Então, é isso aí. Vamos para o próximo. Ó, então aqui, vamos ver aqui o seguinte, ó. Apresente o código, né? Vamos ver um mais embaixo aqui, né? Vamos perder muito tempo aí. Seleciona o título, preço, a quantidade de estoque de todos os livros que tem preço inferior a... Ah, não deu para ver aqui, né? Vou ter que dar uma olhadinha na questão aqui. Que tem preço inferior a algum valor aqui, né? Vamos esperar, ver se a internet ajuda aqui. A internet tem que ter ido embora, né? Só pode. Tentar uma outra conexão aqui. Vamos ver se vai agora. Beleza, agora foi, né? Um título que tem preço inferior a R$25,00. Então, como eu falei, o ideal é a gente resolver no bloco de notas, né? Para depois ficar mais fácil para a gente. Então, vamos lá. A gente tendo em mente a nossa base de dados, a gente pode criar a nossa consulta aqui. Então, vamos lá. Vamos select título, né? Está pedindo ali o título, preço. Se vai colocar um espaço aqui, pode. E estoque, né? Quantidade de estoque. Lá está com a mão de estoque. From livro. Todos os livros que tem preço inferior a R$25,00. Então, onde, né? Onde o preço for inferior, então menor do que R$25,00. Beleza, então provavelmente isso aqui resolve. Se caso der algum problema, você vem e altera ali, né? Vamos colar aqui. Beleza, trouxe aqui então para mim todos os livros com inferiores a R$25,00. O que eu quero mostrar em senhora da alfabética? A gente vai colocar aqui, é... Order by, né? Order by título. Título, por exemplo, né? Vou mostrar por ordem de título. Então, vai mostrar aqui, né? Se quisesse em ordem decrescente, colocaria 10 quilos na frente, né? Então, se quisesse mostrar por ordem de preço, também poderia, né? Colocar ali por ordem de estoque, assim vai. Então, essa é a resolução daquele, né? Que pede título, preço e estoque dos livros com preço menor que R$25,00. Essa é bem simples, né? Vamos ver outra aqui. Vamos mostrar essa aqui, né? Gênero começa com a letra H. Selecione todos os dados do gênero cuja descrição começam com H. Então, vamos lá. Selecione todos os dados do gênero, então são da tabela gênero, né? A descrição começa com H. Vou colocar um asterisco, é, não precisava ter feito isso, né? Deixa eu tirar isso aqui. Selecione asterisco, vai vir todos os campos, né? From gênero, aí em vez do where, né? Em vez do where, não, em vez do igual lá que nós vamos colocar lá na frente. Por exemplo, é, descrição, né? Onde é a descrição? Aí eu posso colocar igual, né? Se eu colocasse igual, ele compara se tem exatamente aquele valor. Mas eu tenho like, né? Like, ele compara partes do nome. Então, like começa com H. Então, eu coloco H. E o restante pode ser qualquer coisa. Então, eu coloco uma porcentagem ali. E fecho com o, as aspas. Eu vou dar um enter. Então, ele vai trazer pra mim, ó, todos os que tem o H no começo. Quero mostrar, não sei, terminam com um A. Então, eu posso fazer assim, ó. Deixar o porcentagem no começo e colocar um A aqui no final. Então, ele vai trazer todos que terminam com um A pra mim. Vamos pensar aqui em uma outra coisa. Vamos pensar que todos que tenham... Terminam com... IA. Né? Termina com IA. Trouxe só economia, história e fantasia, né? Então, assim que funciona, né? Com o like. Já respondendo também outra questão que tem lá. Ok? Então, pessoal, essas são as respostas de algumas daquelas questões lá, né? E hoje nós vamos falar sobre outros assuntos aí. Então, só pra vocês, né? Qualquer dúvida de outra questão, me falam no privado lá. Que eu vou poder, então, resolver pra vocês aí. Ajudar vocês a resolver. Não resolver pra vocês, mas eu posso ajudar vocês a resolver as questões aí. Né? Relacionadas a isso. Ok. Então, até a próxima aulinha. E aí E aí